Bom, a gente tá aqui com o Gator Estante BJ Wankly WTF Criado pelo Lorde Tominek E bora lá, tô aqui com o Gator Fala aí, cara Fala aí E aí, beleza? Mano, eu tinha esquecido do seu nome, velho Eu tô aqui com... Com o que que eu tô vendo? Que isso, cara? Como assim? É... Alzheimer Deu muito, hein Nossa, o cara tá de Adder, mano Um André ali Um cara de X80 Eita, caraca O louco, o Adder passou por cima de tudo ali Ai, esqueci dessa parte Que é trap Ah, mano, não Ai, 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 vira, vira Não, mano Vou ter que arreia até lá atrás Ai, ai, agora já saindo um burnout Aqui, velho Ai, mano Ainda bem que o meu é melhor X80 Olha o outro caindo ali Só vi um farol iluminando as paredes ali Olha o Adder em primeiro Adder em primeiro, caralho Até a buzinadinha Dei até a buzinadinha pra você ver Ai, de novo essas traps, velho, esqueci Ah, não, mano Ah, não, não, não Não passa, velho Ai, ai Ah, mano, não sei Vai tomar no cu, velho Caralho, Lorde Pô, mano Eu fui mais reto do que os caras tomando drible do Neymar, mano Ó, ainda bem que todo mundo cai na... Ah, não Nem todo mundo Ah, nem fui acelerando, velho Fui freando aqui, ainda bem Ai, vai lá, a gente não cai aqui em cima Cai por fora Achei que eu fui na pontinha, velho É, eu vi aqui Ó o sabonete aí nessa frente O sabonete amarelo Tô vendo, velho Nossa, que que eu fiz aqui? Eu fui por fora da pista? Eu achei que dava pra passar ali Ai, desliga essa rádio, viu? A rádio tá pistola da vida Ah, não, não, cara Errou Eu vi a... Eu vi só você errando aqui Na verdade eu nem vi Caralho, velho Eu fui Eita, caraca Ah, mano, na moral, velho Eu tava indo primeiro Tem um cara lá na frente aqui Em terceiro lugar Putz, mano Eu subi alto pra caramba aqui com meu carro Ai, caia, 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 caia Eeeeeeeeeeeei, ei, 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 ei Eu carro não da pra controlar direito, mano Mano, eu tô muito alto com meu próprio, então eu vou cair dentro de uma piscina Pô, você percebeu que coisa bizarra? O cara que tinha ganhado aquela corrida lá era o Luiz Felipe Ele saiu, entrou outro cara no lugar dele E o cara que entrou no lugar dele tá ganhando a corrida Ah, mano Isso é maldição Ai, 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 volta Cai na trap aqui Pô, o barulho de grito Agora tu vai bater lá naquela parede, vizinho Ah, não Eu já troquei de carro pra evitar aquela parede Olha os anéis de fogos aqui Os anéis queimantes Que eu vou passar daqui a pouco Errou? Caralho, conseguiu cair Ah, que pena Ó, tem um cara na minha frente aqui que eu já vou passar ele Ele não tá com o carro nem tunado Que eu tô vendo o farol dele branco Agora deixa o carro cair Suavemente aqui Sem mexer no veículo Pra evitar que Confusões aqui com o veículo Oxe, por que que vocês estão indo ao contrário? Pra pegar o checkpoint Ah, é? Eu vi um ladder e um... Oxe, por que que eu tô em primeiro? O cara que tava em primeiro tava a mão longe O que aconteceu com ele? Eita, eu dei um mortal aqui e ainda caí certinho no checkpoint Caralho, alguém bateu no meu pomponinho Ó meu arco inimigo aqui Ah, bati de novo Não acredito que essa parede vai me sacanear de novo Ah, eu vou por fora Ah, mano Que isso, velho Você bateu também? Eu bati o negócio no turma, mano Então, isso aí que eu tô falando Ah, eu fui por fora Caralho, eu tô nem vendo Caralho, eu não acredito nisso Ah, e bati no anel de fogo útil Pô, aí eu consegui É isso que eu estava falando, mano Que tava me tralando toda hora Ah, eu vou por fora Cara, eu tô nem vendo, mano Ah, mas eu ia ficar em primeiro Se eu não tivesse uma tiranina em primeiro Eu tava em primeiro, velho Aí, passei, boa Eu tive que dar aquela roubriz Ai, não, não Nossa senhora Caralho, como isso caiu Ah, eu tô em último, mano Me dá até aquela dorzinha no coração, velho Ah, talvez eu tô em terceiro agora Não sei como Eu tô em segundo Mas como que o cara errou essa parte aqui, velho? Ai, cara, eu tô atrás do sabonete aqui, amarelo Ah, o sabonete não vai ganhar, não O sabonete é ruim pra esse tipo de coisa aí Eita, eu não tinha chegado até essa parte aqui, não Eu não lembro de ter caído nesse alvo aqui Ai, ele caiu Falei pra você Falei quem tem primeiro Hum, meu rival O meu rival é de uma corrida que eu me lembro até hoje Ah, não, mano Eu bati ele, não, não, não Não acredito, velho O sabonete me passou, velho Você lembra? Gator LPK me superou Ah, eu bati no nitro também Então, bestão Ah, mano, caraca, velho Eu bati no nitro na hora Eu bati no nitro também, só que eu tô aqui na rua Tô nem vendo Ah, mano, eu vou cair assim Ah, não, não Sai, jovem Aê, boa Bate nele mesmo Aí, tô chegando aqui no fluxo, irmão Tá em segundo lugar Eu não fiz nem o espiral Porque eu bati no nitro E o meu carro caiu lá na rua Aí eu continuei no que tava mesmo Caralho, mano Aquela corrida lá Eu tava em segundo Tu tava lá na fruta Que fariu É, gente Passando tudo de primeira Aí eu fui lá Passei de primeira Tu tentou passar o bagulho Ah, o sabonete tá na minha frente, cara Ah, bati na bosta da árvore, mano Quem plantou essa árvore aqui? Ah, bati na árvore também, velho Mas quem plantou essas árvore aí Tá errado O prefeitura aí Devia te corrigir A prefeitura de Los Santos Eita Ah, mano, caralho, ó Ah, bati no anel Caralho, tô sem podido no anel Como você conseguiu bater no anel? Eu fiquei preso no anel Eita, o que que é pra fazer aqui, velho? Eu e o sabonetão tá preso aqui Caralho, velho Ainda bem que o sabonete ficou preso Mano Eu tô preso no anel Ah, era aqui por fora Aqui do ladinho É do ladinho aqui, tem a passagem Ah, mano, o sabonete vai ganhar Ah, mano, tu falou isso pro sabonete e ele passou Caralho É, mano, é que eu tava preso junto com ele Ele conseguiu passar Ah, mano, o pato tem por cima da anel Onde que tá o check point final? Ah, lá embaixo Tem terceiro, velho Caralho Ah, eu tô em segundo Não tô reclamando Pô, tem que ir numa velocidade que o cara quer Nossa, o sabonete não tinha terminado ainda Agora que ele terminou Ah, mas não termina não Caralho É, eu descobri por que que eu levei a ANC Nossa, passou por dentro do anel de novo Não tem como não terminar Porque o final da corrida é direto Descida Mano, é só pular, velho Caralho, se eu não terminar Eu vou ficar muito bolado Mano, é só pular, velho Não tem como não terminar É, pulou os anel ali Ih, não vai dar tempo mesmo não Não vai dar não, velho Não vai Se tivesse mais 10 segundos Acabava Ah, caralho Ah, de qualquer jeito Se você chegasse em terceiro e segundo Você ia levar Você ia perder ponto na corrida Então, nem importa Caralho Mas é isso aí Eu fiquei em segundo lugar aqui O Gator, como sempre, levou o ANC Mentira, ele é bom, mas Olha o sabonete, eu Sabonete ganhou, velho Olha que merda Valeu, salve pro sabonete aí É, salve pro sabonete aqui Andre, Alejandro, Alejandro, sei lá Bom galera, tudo no fim do vídeo Pra dar um aviso Seguinte, eu voltei com as gameplays comuns no canal Mas sempre que possível Também vou trazer as gameplays dorgas Também quero trazer gameplays com face cam Mas isso é um projeto futuro Porque não tem uma webcam boa E nem um PC gamer kkk Podemos se dizer que meu PC é um notebook Comprado nas casas Bahia Ei, vou ficando por aqui Belezera em tal Já deixa logo o seu joinha Oh, you fucker E aí E aí E aí E aí E Se inscreva no canal Se inscreva no canal